Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link tá na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com a nossa série de Mortal Kombat X e agora com o capítulo 4. Então bora lá aqui continuar. O que te torna especialista? Os arquivos do Shaolin. Eu estudei muito sobre a ExoTerra. Nada substitui a experiência. E o que torna você a nossa líder? Pessoal, concentrem-se na missão. Limei deve estar falando a verdade. Uma invasão violaria os acordos de Rei. Pois você pode confiar em alguém da ExoTerra. Mas se a ExoTerra é nossa aliada, por que não nos ajudaram durante a Guerra do Submundo? Contra a Conti e seu grupo de... Espectros. Como o pai da Jack. Papato. Não é uma aliança. É um pacto de não agressão. A ExoTerra não é nossa aliada. Uma coisa que você pode dizer com mais sutileza considerando onde está. Agora digam por que estão aqui. E também por que não devemos matá-los. Eu posso ler você. Você não é da ExoTerra. Eu sou do plano terreno como você. Mas o meu empregador, Kotal Kahn, é da ExoTerra. Então agora eu sou da ExoTerra. Digam o que querem. Somos emissários. Precisamos falar com Kotal Kahn. Aqui. Temos o selo oficial de Raven. Posso comprar um igualzinho naquela barraca ali. Olha só. Você pode nos prender e até nos matar. Mas se estamos falando a verdade, você pode receber menos. Ou pior ainda. Você nos leva até o Kahn e eu digo que você nos derrotou. Talvez você ganhe um bônus. Não tem nada a perder. Ah, malandragem. Sigam-me. Sigam-me. Eu estava com fome. Sua sentença será executada imediatamente. Morte? Por essa minharia? Lembre-se de onde está. Jin? Nossa. Saia daqui. Vai. Sabia que não devia ter ouvido você. Uma lição de confiança. De um mercenário. Uma nova oportunidade de aprendizado. Ah, vou te mostrar como é que eu aprendizado aqui. Bom, estou com um personagem novo, né? Pegar uns combos dele. Caraca, esse bicho é índio, mano. Nossa, estou espancando ele, velho. Nossa, caracas, velho. Quais mata ele ali sem ele me tirar nenhum dano, né? Eu tenho mania de quem vai fazer nisso, cara. Acho foda demais. Nossa, caracas. sai daqui toma nossa estátua caindo lá atrás olha a tremedeira não podia pedir um pônei como uma garota normal os arquivos nunca mencionaram simbiontes vamos lá contra esse grandão bolinha quase é que o bala em jogo nossa deu tempo ainda agora vem pra mim vem Você aqui faz problema, Magrão? Sim Problema faz você Problema é você e seus gordos Pera aí Ai Não Ai, que bosta que eu tô fazendo, mano Pera aí, galera Mesmo na hora que eu tô fazendo o combo, eu esqueço na hora Toma, seus burros Já se foi Flechada na cara Enquanto isso, baixo, direito e quadrado Próximo combo, hein Sai Ai Boa Ai Não Filha da puta, foi especial, né? Nossa Ela se foi meus olhos, velho Galera, vem cá, quer ver? Traz ele pra cá que eu vou fazer uma sequência bem aqui Vem cá, seu burro Isso Ai Como é que é esse negócio aí de ficar me batendo toda hora, hein? Só que isso não vai ser possível, hein? Começou a me bater, mas eu também comecei a bater e também O melhor que foi O que eu ganhei, né? Nossa Que merda que foi aquela ali, cara O cara tava com a cabeça bem naquele modelo Naquele modelo Naquele lugar Os seres terrenos, não? Esta aqui precisa aprender mais sobre suas técnicas diplomáticas Viemos falar com Kotal Kahn A General Blade Vocês se metem nos assuntos da Exoterra A pena é a morte Tô começando a ver um padrão Mas Olha o olho daquele trem Vamos consultar um imperador Vocês vão esperar aqui Quer aproveitar essa oportunidade pra dizer o que diabos estava pensando? Eu me pergunto por que você arriscaria uma guerra por causa de um ladrão de pão Porque nem todos eles são irrecuperáveis Pareceu Assassin's Creed agora Eu me pergunto por que você arriscaria uma guerra por causa de 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 Tem mais valor sentimental do que monetário. Ainda assim, eu preferiria que você não roubasse isso. É uma herança de família e não deveria ter sido dada a você. A sua família me homenageou com esta lembrança do seu primo Lau. Depois da morte dele. Uma morte que você causou. Você o fez lutar com o Shao Kahn. E não fez nada quando aquele maldito quebrou o pescoço dele. Você foi longe demais, Kondin. Não, não o bastante. Vamos lá, mais uma luta. Raiden. Raiden é bom, hein. Ai. Filha da puta. É só saber jogar que você consegue fazer altos combos loucos. Aí. Venci a primeira. Round. Já vou comer essa daquele modelo que eu tenho mania de fazer. Isso. Top. Ai. Calma. Vamos com calma. 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 Pessoal. Pelo menos esse não é ruim. Vai. Sangue de Kung Lao. Descendente do Grande Kung Lao. Um ladrão como eu. Você achou que poderia entrar livremente em meu tempo e sair de lá sem a minha cumplicidade? Você queria que eu o atacasse. Por quê? Para liberar sua raiva, deixar você mais receptivo à razão. E fez com que eu me sentisse péssimo. A infidelidade sempre foi uma parte infeliz da sua personalidade. Existe um caminho mais iluminado adiante. Um que realmente irá honrar seus ancestrais. Um caminho digno de você. Vá para a Academia Wuxi. Junte-se aos Shaolin, como Kung Lao antes de você. Eu não posso. Eles não vão aceitar. Eles só se importam com o que existe no seu coração. Não com o que o seu coração deseja. É tarde demais para mim. Lutou para conseguir isso de volta. Suas notícias sobre os refugiados são preocupantes. Eu não sabia do êxodo deles para o plano terreno. Eu sei de uma coisa. Não convidei ninguém do plano terreno. Certamente, ninguém que atrapalhasse a execução da justiça. Como posso saber se vocês não são aliados de menina? Talvez ela tenha encontrado novos amigos junto com seus novos poderes? Amigos? Não. Não. Nem sabemos se é mesmo o amuleto de Shinnok que ela... Ela usa o amuleto de Shinnok contra mim. O item que o plano terreno jurou manter em segurança quando nenhuma participação foi oferecida a Exo Terra. Nós fomos atacados, não a Exo Terra. Kotal Kahn. O fogo que queima o sol. Estamos aqui, pois também nos preocupamos com o item perdido. Nada temos contra o seu governo. Pelo menos um ser terreno pode forjar palavras como prata. Mas eu me lembro de um ditado do plano terreno. Há mais honra entre ladrões do que entre diplomatas. Tive a sorte de ser as duas coisas, Imperador. Mas estou dizendo a verdade. Vocês são aliados de menina. Pode executar sua sentença. Kotal Kahn, sob a lei da Exo Terra, plamo pelo direito de defesa, por combate. O que? Você vai lutar em duelo? Para nos absolver das acusações. Negar esse pedido trará desonra ao acusador. Sabe muito sobre Exo Terra. Saiba também. O duelo termina em morte. Você não ganhou coisa alguma. Apenas mais alguns segundos de vida. Quer dizer que eu vou morrer, então. Esse Kotal Kahn é um personagem muito ruim para jogar. Eu, por exemplo, não gosto dele. O episódio 2 eu joguei com ele. E era muito ruim. Calma aí, vamos com calma. Ai. Ai, mas que bosta. Era eu que era para fazer isso, velho? Eu vou morrer. Talvez, né? Não sei. Quem sabe. Eu faço isso quando eu começo a morrer, velho. Porque aí isso tira muito o dano dele. E agora eu começo a espancar aqui no 1-2. Se eu conseguir. Agora eu ou ele. Ah, moleque. Consegui ainda, mano. Minha vida estava... Estava um trisco. E a dele estava mais da metade. Eu arranquei o sangue dele tudinho até morrer. Caraca, mano. Calma aí, meu jovem. Ai, 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 ai. Ai. Toma. Para finalizar, uma flechinha. Não. Um chutinho, quer dizer. Ai, ai. E agora, imperador? As acusações contra você foram anuladas. Diga a todos que o plano terreno não deseja qualquer mal a esse ocorre. Agora, mate-o. Acabe com isso. Você não vai mesmo... Que diabo ruim é esse no nariz desse cara, velho? Você nos honra, Kotal Kahn. Nossa gratidão é ampla como o oceano. Vou falar com a General Blade. Contar sobre o novo... Acordo. Obrigada pelo aviso, Sargento. Fique com o Kotal Kahn. Vamos decidir os próximos... Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Terminamos o capítulo 4. Agora vai entrar no capítulo 5. Vai ficar para o próximo. Então, muito obrigado a todos que tiram até aqui. Se curtiram o vídeo, não esquece de me ajudar. Clicando aqui embaixo no gostei, porque isso ajuda muito. Favorita o vídeo. Compartilha para ajudar lá na divulgação. Me siga nas redes sociais. Facebook e Twitter. Os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. São vídeos novos todos os dias. Não fiquem ligados. Fui. Falou. E até mais. Fui. Fui. Fui.